Com este vídeo você realmente ganhará muito XP em segundos, então aperta no like pela ajuda e se inscreva no canal para sempre estar por dentro das melhores dicas de XP O primeiro passo é entrar no criativo, que este bug de XP Fortnite somente funciona corretamente desde um portal E você tem que colocar este exato código sem esquecer de uma interrogação ver igual Sim irmão, também consegue colocar estes símbolos desde o Play e Xbox, procure na aba de caracteres especiais Assim que entrar na ilha, você precisa apertar rápido para iniciar a partida pelas configurações E se ganha XP com os vídeos do canal, lembre-se de apoiar na loja de itens com o código NaOne para retribuir, que isso ajuda muito mesmo o meu trabalho Este é um glitch super apelão que dá muito XP com relação ao local que spawna e quando ganha a partida Então vamos criar um loop para pegar tudo isto várias vezes em segundos Para formar muito XP rápido, precisa fazer exatamente como faço no vídeo Encerre e inicie a partida várias vezes consecutivas, que cada vez que fazer isto, ganhará XP Comenta quantos níveis conseguiu passar e que quantidade varia para cada conta E se inscreva no canal, Legendas por Quintena Coelho